e salve salve galera vamos aí para mais um vídeo é isso aí galera hoje a gente vai pegar express eu tô indo lá para randa se eu não me engano é onde o piriquito tá na caquilho lá estão fazendo um churrasco e me convidaram para ir lá então a gente vai lá eu parei aqui só para dar uma ajustada aqui na câmera e vamos que vamos beleza é isso aí galera vambora vamos passar na guarita aqui e vamos ver se vai funcionar né pelo menos aqui tá verde então aqui eu tenho certeza que vai embora beleza vambora e vamos ver se eu não erro o caminho dessa vez né eu sempre me perco aqui nessas vias express aqui eu sempre me perco e vamos bom tá programado para chegar com uma hora e três minutos sessenta e um quilômetros eu vou devagar não vou correr muito e aí a gente vai trocando uma ideia aí galera e aí como que vocês estão tudo bem bom a chuva aqui deu uma amenizada né deu uma parada semana que vem é só nublado só terça só segunda-feira que vai chover um pouco terça-feira já é nublada e o resto é tudo nublado e aí já vamos já vai acabar nesse tempo aí de chuva graças a deus né e hoje vai ter aniversário de duas pessoas lá vai ser a festa dos ovos lá a galera vai fazer uma bagunça lá em eu vou ter que voltar embora mais cedo né porque eu tenho compromisso mas eu queria ficar até mais tarde lá em não vai dar infelizmente bom dia e aí galera ó é o seguinte a gente vai ter que passar aqui no túnel e para passar nesse túnel a gente tem que pagar um pedágio tá é um pedágio bem baratinho mas tem que ser pago e vamos filmar só esse pedaço aqui para vocês aqui a gente já tá no porto e agora só falta um pedacinho né falta pouca coisa para enxergar só mais sete quilômetros e esse aqui é o túnel então para você passar ele é um túnel privado e a gente tem que pagar vamos que vamos é um túnel bem curtinho aí vai dar mais ou menos é um não dá dois dólares só para passar esse tudo aqui eu acho caro para caramba você é louco é barato mas é caro e aí já passemos e beleza é isso aí vai deixa eu ver aqui como que tá esse navegador aqui é zoado tá eu vou ter que ir reto aqui é melhor né meu irmão vamos reto vamos ver que que vai dar vamos tentar ir retão beleza quase chegando hein galera ó falta pouco hoje não vai chover graças a deus tá tudo bem maravilha vamos ver se nós andando naquele trem lá não sei como que fala nunca andei nesse negócio aí mas vamos ver sempre tem a primeira vez né vamos lá tchauzinho acelera esse negócio aí pô que vamos aí aqui é os barcos na hora barco de pesca olha os montes da calça aqui ó tá mandando virar para direita para esquerda mas não vai reto você é louco um retão eu não sei porque que o navegador faz isso galera ó ele tá falando para virar aqui é para a gente fazer esse balão e para depois a gente entrar aqui no mesmo caminho ah mãe para mano navegador aqui é zoado hein nossa essa moto que tá na minha frente aqui é uma dois tempo galera isso aí deve andar pra caramba hein mano olha a placa nem dá pra ver a placa tanto óleo que o bagulho joga velho da hora da hora você é louco olha os cara vai por aqui eu também vou mano aí ó e a bichona vai soltando óleo para tudo quanto é lado ó olha velho rapaz do céu hein caramba será que é aqui que os cara tá andando e pá que é mano eu vou virar por aqui mesmo eu acho que é por aqui que eles estão hein mano é ali ó ali na frente ali não já tá chegando já rapidão vamos virar aqui para ver se é aqui vamos dar uma virada aqui então né galera na verdade a gente tinha que ter voltado vamos voltar vamos ter que voltar aí vamos voltar aqui caramba mano que merda virar vira 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 É, nada que eu fiz isso Eu fiz isso galera Meu Deus do céu E aí? Caramba, tá vento aqui hein Tudo bem? Caramba, tá ventando pra caramba aqui Aqui não paga nada pra vocês entrarem Ah é? Pô, da hora Ah, eu só tenho isso aqui Tirar pra colocar aqui Sei lá, ali né Não, tô nem me perguntando na verdade É? É Posso colocar ali? Valeu, valeu Não, não, tô nem me perguntando na verdade Não, 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 não Não, não, não Ah... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vou deixar ali Valeu Vou deixar aqui ó, periguito Ó, periguito É aqui, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Get everyone that I need in my circle, I'll never be going to switching it up Rockin' with the people who will follow me when I never thought of what happened and I never got love Now they wanna pick it back and everything I got and I never knew I'm from the bottom but I've had it